A pergunta é... Você já pensou em alugar... Os caras escrevem um negócio desse, você acha que eu vou ler um negócio desse? Não, eu não tô vendo isso. Quem escreveu um negócio desse? Não. Não, eu quero saber quem foi e quem foi o texto. Caio, só pode ser do esposo da Ana. Foi você. Quem que escreveu esse texto? Não, você descobre pra mim. Não, eu faço questão, tem que saber, não pode. Olha que eu não sei ler direito o texto disso. Pelo amor de Deus, olha o jeito que o cara... A pergunta, você acha que alguém pensou em alugar uma namorada? Claro que não. Óbvio que não. Mas olha só, tem um site na internet. Cada besteira que tem na internet, você não vai ter ideia, né? Internet o cara escreve o que quer, né? Eu vou falar pra você, né? Escreve mesmo, é verdade. É, não é? Escreve muita coisa. Tem muita coisa. Não tem nem noção. Muito bem. Agora tem um site que faz o quê? Que arruma uma namorada? Explica pra mim melhor que se não tá dando pra entender o TP aí. Explica pra mim. Hum. 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 Ah, agora eu entendi. E por que vocês não escreveram isso no TP? Ah. Ah, tá. É verdade. Bonito. Tá escrito. Bem legal. É o seguinte, agora, na internet, principalmente em negócio de Facebook, você paga pras pessoas falarem bem de você. Ah, é? É o pra dizer que você é lindo. Ah, é anão lindo, anão gostoso. Eu já saí com anão, ele é maravilhoso. Só que, na verdade, a pessoa que tá escrevendo isso no Facebook, você paga pra ela. É verdade. É verdade. Tem uns caras aí também que tá desse jeito. É, mas tem mesmo. Tem gente que paga. Tem um apresentador aí. Ah. Você tomou o quê? Você não tá bem? Eu vou tirar você do ar. Eu tô apresentador também. O cara é desse jeito. É, não tá bem. Balança. Deixa eu ver. Balança a matéria. Um beijo apaixonado em público ou andar de mãos dadas pelas ruas. Cenas que são comuns na rotina de muita gente. Mas será que essas pessoas fazem questão de mostrar que estão acompanhadas? O que vale é o que eu sinto, o que as pessoas sentem não vale. O que vale é pra mim. Evita qualquer coisa, qualquer problema que venha atrapalhar um relacionamento. Mas será que é preciso mostrar isso também na internet? Tá lá, casado, mas ela é que tem a senha. Ah, é? Ela é que mexe, não sou eu. Antigamente, quando alguém queria mostrar para os amigos, para a família ou até mesmo para a sociedade que estaria em um relacionamento sério, o pretendente costumava comprar um par de alianças e fazer um pedido formal à família da possível namorada. Mas em épocas de internet, tudo isso mudou. As alianças deram espaço a uma alteração do status de relacionamento em uma página de uma rede social. E tem gente que faz questão disso. Um site na internet se aproveita dessa situação e oferece o serviço de namorada de aluguel para quem ainda não encontrou a alma gêmea e não quer mostrar que está sozinho. Se fosse uma pessoa que eu tivesse muito afim, eu acho que valeria o investimento, viu? Só para chamar a atenção dessa pessoa. Pelo preço justo, eu contrataria. O interessado pode escolher o perfil da namorada e por quanto tempo quer estar, digamos, acompanhado. No pacote ficante, o preço é de R$ 10,00 por três mensagens no perfil. Por R$ 19,00, cinco comentários de uma possível ex-namorada. Mas se a ideia é parecer um pouco mais sério, a namorada sai por R$ 39,00 com direito a 10 declarações de amor. Já o pacote completo, com direito a status de relacionamento e 30 mensagens apaixonadas, custa R$ 99,00 por um mês. O site recruta também garotas em todo o país, oferece um ganho de até 50% do valor dos pacotes fechados. As candidatas preenchem um formulário, escolhem o tipo de participação, mas para isso é necessário alguns requisitos. Ela precisa ser apresentável, postar os comentários contratados em até 12 horas e ocultar a cidade onde mora e os amigos. Em Brasília tem até candidata. Não precisaria tocar na pessoa, não precisaria ter um relacionamento pessoal com ela. Não faria? Sim. No site, declarações de quem contratou o serviço e gostou da ideia. Neste, um rapaz contrata por conta da namorada. Ele foi até o site e pediu o serviço da ficante e deu certo, porque a namorada voltou para ele. Neste outro, o rapaz diz que enganou toda a turma do cursinho e que o problema é que ele não poderia contar para ninguém. O assunto é polêmico. Você contrataria um serviço de namorada virtual só para o nome dela aparecer lá na rede social? Não, porque eu acho isso babaquice. Não é da minha índole, não é da minha pessoa fazer isso. O assunto namoro de mentirinha é antigo e já foi tema até de filme em Hollywood. Em Namorada de Aluguel, um jovem vivido pelo ator Patrick Densey contrata a jovem Cindy Mancini para ganhar mais popularidade na escola, principalmente entre as meninas. Quero alugar você. Você quer me alugar? Quero. Você finge que gosta de mim. A gente fica saindo durante umas semanas e aí eu vou me tornar popular. Só porque vai sair comigo não vai se tornar popular. Olha, eu tenho aqui mil dólares que me dizem que sim. Mas será que isso funciona? Mulher gosta de uma aliança, mulher gosta de um homem que tem um relacionamento sério, então ela se atrai mais. Porque o cara dá uma firmeza que pode sustentar ou manter uma namorada, né? Em Uma Linda Mulher, a bela Júlia Roberts é contratada para pousar ao lado de um empresário solteirão. E em Muito Bem Acompanhada, a jovem Cat Ellis contrata o namorado de aluguel para não aparecer sozinha no casamento da irmã. Esqueça o passado. Esqueça a dor. Só pense... Na mulher incrível que você é. Um mundo de fantasias que chama a atenção dos especialistas. Para essa psicóloga, a ideia do site pode até valer a pena se for levada apenas como brincadeira. Quanto mais a pessoa mergulha nesse tipo de proposta, mais a pessoa confirma o vazio existente. Porque ela sabe que é falso. Ela sabe que não é real. Então, uma coisa é a pessoa fazer isso, uma coisa eventual ou apenas uma situação, enfim. Mas quando a pessoa realmente utiliza isso, como a parte central da sua realidade, aí sim é complicado. Muito tempo atrás, todo mundo falava, ah, você não pega ninguém, entendeu? Nunca vi você como mulher, mas não precisava mostrar para ninguém, não. Confiava mesmo no meu tábio. Nem que saber eu mesmo. Sensacional. Você vale cada centavo. Eu queria fechar um pacote. É o de dez. Eu queria fechar um pacote. Você vai falar o seguinte, anão picareta, ordinário. Eu saí com o anão e ele é brocha. Isso. Isso. Você vai escrever assim para mim, ó. Assim. Você vai escrever assim, ó. Eu já saí com o anão. É tudo pequenininho. Isso. Mas arrebenta ele. Fala que ele tem mau hálito. Anota aí. Isso. Que não dá para chegar... Isso. Isso. Mas isso, entra lá, tá? Obrigado. Obrigado. Não, você faz de si também. Depois você vê de... Depois que ele estiver aparecendo, você mete os coláxicos. Você não dá para ele não, porque o cara é ruim demais. É mó barrigona. Você está falando? É um monte de coisa. É pesado. Foi! Você está falando o quê? Nada, Geraldo. Nada, chefinho. Nada, não. Nadinha. Nadinha. De curta, viu, pequena criança? Nadinha. Tá?